Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. Sr. Presidente, gostaria de compartilhar com meus pares aqui no Senado Federal a aprovação ontem na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do relatório elaborado pelo senador Flecha Ribeiro ao projeto de minha autoria que dispõe sobre a transferência direta de recursos aos beneficiários do programa Bolsa Família para aquisição de material escolar. Ao mesmo tempo em que parabenizo o senador Flecha Ribeiro pela sensibilidade com que elaborou seu relatório, quero ressaltar alguns aspectos importantes deste projeto. Primeiramente, trata-se de um projeto que pretende que a União desenvolva, por meio de convênios com estados e municípios, programas voltados para transferência direta de recursos, para aquisição de material escolar pelas famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. As famílias beneficiadas deverão ter crianças ou adolescentes entre 4 e 17 anos de idade que estejam matriculados em escolas públicas. O Programa Brasileiro de Transferência de Renda com Condicionantes, hoje chamado de Bolsa Família, anteriormente Bolsa Escola, implementado em nível nacional em 2001, representou e ainda representa um grande avanço das políticas sociais em nosso país. Por meio dele, retiramos da extrema pobreza milhares de famílias em todas as regiões do Brasil. É sabido, senhor presidente, que a pobreza não se restringe à falta de dinheiro. Ela é definida pela conjugação de outros fatores, como a falta de educação, de saúde, de saneamento, de acesso à comunicação e à cultura. Por este motivo, é fundamental erradicar também estes outros fatores que contribuem para a pobreza e a educação. É seguramente o mais importante deles. E também, é também por este motivo, o recebimento do benefício está condicionado à frequência escolar. Com a aprovação do PLS 122 de 2013, estaremos colocando as bases para que, além de renda, as famílias possam desfrutar dos benefícios da educação na erradicação da pobreza. Estaremos garantindo que as famílias tenham acesso a um recurso direcionado exclusivamente para a aquisição de material escolar junto a uma rede credenciada de estabelecimentos comerciais mediante o uso de um cartão magnético. Na operacionalização orçamentária do programa, o projeto prevê que os recursos federais destinados à aquisição de material escolar pelas famílias possam adivir de fontes vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Além disso, prevê que o valor transferido por aluno possa variar de acordo com cada etapa escolar cursada e com o curso médio do material escolar em cada unidade da federação. Isso permite que o programa tenha forte aderência às necessidades de cada etapa do ensino, que apresentam custos específicos, com livros, cadernos, material de escritas e muitos outros. Outro ponto importante, senhor presidente, é o forte componente de responsabilidade fiscal do projeto, segundo o qual a estimativa do montante de gastos decorrente da execução dos programas propostos deverá ser incluído no projeto de lei orçamentária. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que não só avança na materialização do direito à educação das crianças e adolescentes mais pobres, mas também fortalece as economias locais. Por este motivo, senhor presidente, considero que o projeto é de extrema importância e vem ao encontro da necessidade de aprimorarmos a rede de atendimento social que o Brasil vem estabelecendo desde a década de 90 e cujos resultados são evidentes na redução da pobreza em nosso país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.